Uma empresa de locação de equipamentos foi invadida por criminosos nas primeiras horas da manhã desta terça-feira no centro de Ribeirão Preto. Pelo menos dois bandidos participaram da ação que deixou prejuízos para o dono, já que o portão principal do estabelecimento ficou totalmente danificado. O dano total ainda não foi calculado.